Cuidar da sua beleza é cuidar da sua saúde. Na Clínica Estética Sheila Cunha, você encontra profissionais capacitados com atendimento por hora marcada. Venha para a Clínica Estética Sheila Cunha e marque agora seu horário pelo telefone WhatsApp 9659-5761. O Palácio do Planalto recuou e irá pagar em apenas uma parcela a metade do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS. O pagamento sairá na Folha de setembro. A decisão foi tomada na última segunda-feira, 24 de agosto, pela presidente Dilma Rousseff. Normalmente, o pagamento acontece na Folha do mês de agosto, mas por falta de recursos acabou adiado neste ano. A segunda metade do pagamento será em novembro para mais de 28 milhões de aposentados e pensionistas. Anteriormente, a intenção do governo era fazer o adiantamento em duas parcelas, de 25% cada uma, pagas nos meses de setembro e outubro. Desde 2006, a antecipação era acreditada em agosto, segundo o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical. Transcrição e Idosos da Força Sindical